Estamos de volta! Menina, a mulherada não dispensa uma maquiagem bem feita e um olhar bem bonito. No Faz a Senhora de hoje, a Anne Silva vai ensinar como aumentar seus cílios sem precisar usar cílios postiço. Roda aí! Olá, avó! Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo super especial. Eu vou dar uma dica infalível pra você ficar com aquele cílio postiço assim bem grandão, sabe? Cílio de boneca, sem ter que usar o cílio postiço. Isso mesmo, a gente vai aprender hoje um truque super legal e fácil de fazer. Inclusive, agora eu tô com um cílio aqui, ó. Tô com a cara de bonequinha e a outra não. Eu tô com um cílio feito, ó, e o outro tá limpo. Pra vocês verem a diferença que dá, gente, ó. Um cílio, assim, bem produzido, bem grandão e sem usar o cílio postiço, né? Que é o melhor. Bom, então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um Curvex, que é esse aparelhinho aqui, ó, pra deixar o cílio bem curvadinho. Eu sei que muitas de vocês têm medo de usar o Curvex, mas eu vou mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças. É fácil de usar. E a gente vai precisar também de máscara. Eu tenho aqui duas máscaras. Uma máscara pra alongar e uma máscara pra dar volume, tá? Então a gente vai precisar dessas duas. De preferência uma máscara que não seja muito nova, tá? Mais velha, assim, que ela esteja um pouco mais sequinha. E uma máscara mais novinha. E a gente vai precisar também que agora o pulo do gato, aqui nesse momento, é de um pó solto. Tá vendo? Eu tô aqui com um pó translúcido, mas pode ser um pó com cor ou não tem problema. Mas que seja esse pó solto. Porque aqui é o segredinho do nosso cílio costiço. A gente vai precisar de um pincelzinho assim, ó. Um pincelzinho bem pequenininho, de precisão mesmo. E a gente vai precisar de um lápis de olho. Um lápis preto normal, tá? Então, deixa de papo e vamos lá começar. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou precisar de um espelho. Eu vou pegar esse espelho aqui. Pode ser qualquer espelhinho pequeno que você tenha em casa. E a gente vai usar esse espelho pra aplicar a máscara. Por quê? Se você olhar aqui no espelho, ó. E fizer a aplicação da máscara, assim, olhando com o rosto reto. É perigoso você sujar aqui toda a sua pálpebra. Principalmente se você já tiver feito a maquiagem dos olhos. É perigoso, a gente fala que é carimbar, né? Carimbar aqui em cima, quando você começa a aplicar a sua máscara. Então, um jeito fácil de aplicar a máscara é você olhar aqui embaixo no espelho, ó. Então, eu coloco o espelho aqui e eu vou olhar aqui pra baixo. Porque quando eu começar a aplicar a minha máscara, não corre risco nenhum do meu cílio encostar aqui na minha pálpebra e carimbar a minha pálpebra. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um lápis preto aqui na linha superior. A linha d'água aqui dentro do olho, ó. Porque isso vai ajudar a deixar o cílio com aspecto maior. Quando a gente escurece essa parte aqui de cima. Então, eu vou levantar aqui, ó. A gente pega o lápis preto e aplica aqui na linha d'água. Dá um pouco de gastura, mas nada demais, tá? Aplica aqui, ó. Escurecendo bem aqui o cantinho do olho. Até o cantinho interno aqui. Pronto. Então, esse é o primeiro truque. Escurecer aqui a parte de dentro do olho. Agora, a gente vai passar pra máscara. Eu vou pegar a máscara alongadora. E a gente vai pegar o nosso espelhinho agora. Com o espelho aqui embaixo, tá? Pegar, porque quando a gente tá com o espelho aqui embaixo, a gente consegue enxergar bem a raizinha aqui dos cílios. Então, você vai vir, ó. Aplicar a máscara aqui com movimentos de vai e volta. Movimento de zigue-zague, ó. Você vem aplicando a máscara. Apliquei a primeira camada aqui embaixo. Ó como é que o cílio já cresceu, tá vendo? Agora, que eu apliquei a primeira camada, eu vou vir com o Curvex. A gente vai pegar o Curvex. O Curvex é simples de usar, gente. Ele tem esses dois lados, tá? Não pode esquecer de usar com a borrachinha. Então, se a sua borrachinha soltar, não aplique o Curvex, que é perigoso cortar os seus cílios, tá? Então, observe bem se tá com a borrachinha aqui embaixo. Então, a gente vai pegar o Curvex aqui, ó. Abrir. Encaixar os cílios até a raizinha, ó. E fecha, aperta. Segura um pouquinho. E depois você aperta ele mais na ponta, ó. Que é pra curvar bastante os cílios, tá vendo? Então, é raiz. Aperta. E depois vem ponta. E aperta um pouquinho. Ó. E já deu uma curvada nos cílios. Agora, a gente vai aplicar o segredinho aqui. Eu vou vir com o pó solto, com o meu pincelzinho aqui pequenininho. Vou pegar um pouquinho desse pó e a gente vai aplicar esse pó aqui nos cílios, ó. Não tem problema cair aqui na pele. Depois a gente vem com um pincelzinho e limpa isso aí. Então, ó. Eu aplico esse pózinho mágico aqui nos meus cílios. O que vai fazer como se fosse efeito de uns pelinhos. E na hora que a gente aplicar a máscara novamente, o cílio vai ficar bem grande. Agora, eu venho com a máscara de dar volume. E vou fazer a aplicação novamente. Se você quiser usar o espelho, tá? Ó. Olha aqui embaixo. E aplica a máscara. Agora, a gente vai cobrir essa massinha que a gente fez aí, né? Com o pó. Até a gente limpar bem a cor do pó. Pra não ficar aparecendo. E vai aplicando. O ideal pra que você consiga fazer um cílio, assim, ficar bem grande, bem volumoso, com efeito cílio postiço. É você aplicar várias camadas. Então, eu indico pra vocês aplicarem, assim, umas três a quatro camadas de rímel, tá? Então, ó. Aplica uma. Espera um pouquinho. Dá uma secadinha. E a gente vem e aplica outra. E, ó. Pra você ver o efeito. Como que já tá aparecendo, gente. De um cílio bem grande, bem volumoso. Caso uma hora que você estiver aplicando, sujado, assim, assim, ó. Só pegar um cotonete. Dá uma limpadinha. Não tem problema. Agora, pra deixar esse cílio ainda com um aspecto, assim, maior, mais volumoso. A gente vai vir com aquele mesmo lápis. E eu vou fazer um risquinho bem aqui. Como se fosse um delineado, tá vendo? Bem na raiz mesmo aqui do cílio. A gente vai dar uma escurecida. O que isso vai ajudar a deixar o seu cílio com aspecto de mais volumoso. E agora eu finalizo com a última camada da nossa máscara, tá? Fechando aqui com quatro camadinhas mesmo. Pronto. Agora aqui na parte de baixo eu vou aplicar um pouquinho da máscara. A mesma coisa, ó, gente. Aplica e faz um movimentozinho de vai e volta e desce. Porque como o cílio aqui é menor, ó, eu encosto, faço um movimentozinho de risar e desce. Só o mesmo pra dar uma colorida nesse cílio aqui embaixo. Porque se aplicar também muita máscara aqui, fica aquele olho, assim, parecendo pata de aranha, sabe? Fica muito grande e não fica bonito. Agora pra limpar essa sujeirinha aqui embaixo, ó, é só pegar o pincel e faço o pincelzinho aqui que sai todo o pó que caiu aqui abaixo do olho. Bom, gente, então é isso, ó. Uma dica super fácil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que façam também em casa, tá? Pra você que tem um cílio pequeno ou que o seu cílio é grande, mas ele é um pouco mais ralinho, essa dica do pó vai super, super te ajudar, tá? Na hora de deixar o seu cílio bem grandão. Você que também não consegue aplicar o cílio pro x, o tê se atenta, atenta e não consegue, então pode fazer essa técnica e com certeza você vai arrasar na balada. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas é só ir lá no blog www.videmakeup.com ou então lá na fanpage da avó, tá? Um beijo, bye bye e até o próximo!